Então se eu subir, mano, por que não? Não tem mole, é que só te venda na contramão Você me viu parando o baile, sempre numa raiz suave Sei que tudo são fáceis, alma livre, mano, a verdade Chegando nessa festa, mano, eu sorrei Olha quanto tempo faz, mas te encontrei Minha vaga tá na frente, hoje é diferente O mundo dá volta, mas não esqueci da gente Antimoda, antissocial, sempre mando bem no beat criminal Desci do morro e subi na vida De carro importado, mano, quem diria? Whisky, honey, tudo que cê gosta Beat, money, 24 horas Sei que cê gosta muito, gosta muito Cuidado com o meu mundo onde não tem volta Então se eu subir, mano, por que não? Não tem mole, é que só te venda na contramão Você me viu parando o baile, sempre numa raiz suave Sei que tudo são fáceis, alma livre, mano, a verdade Black on black pants, call me pacman Gotta catch them, tot the last man's band Cash in advance, sex made a fan Get a couple of bands and do the money dance Rio de Janeiro, looking for dinero Ice on the neck, fool me net sub zero Enrique Iglesias, I can be a hero Mas ik ben op de bloc, en ik move um pa' kilo OMG, SOMOB De black AMG, SSS com a drie Stronda Keys, fuck the police We're all out of the hood, my dealers and OGs Então se eu subir, mano, por que não? Não tem mole, é que só te venda na contramão Você me viu parando o baile, sempre numa raiz suave Sei que tudo são fáceis, alma livre, mano, a verdade Meu lifestyle é só fazer dinheiro Eu tô fazendo grana, mano, quase o tempo inteiro Querendo o mundo, mas eu só fecho com meus parceiros É uma responsa, se é o melhor, ainda ser o primeiro Pra ligar lá, irmão, mandei avisar Que nós é bom pra caralho, pra se respeitar Vivendo só o melhor, ó Fazendo os inimigos se tornarem pop Fechando com os amigos, bela pra mim, né, sigilo Tô fazendo mil quilos de rima pra ficar rico Ganhando só o que eu posso, melhorando meus negócios Eu tô querendo ter um milhão com meus sócios Então se eu subir, mano, por que não? Não, 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 não Você me viu parando o baile, sempre numa vibe suave Sei que tudo são fáceis, alma livre, mano, a verdade Eu tô fazendo mil quilos de rima pra mim, né, sigilo